Santo Remédio Evangelho segundo Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26 E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, assim, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Que o Senhor ministre sobre a sua vida, neste dia, este Santo Remédio. Quando os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar, Nosso Senhor os ensinou importantes princípios. Um deles, essencial para a vida cristã, diz respeito ao perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12 A Bíblia não apresenta o perdão como uma faculdade. O perdão não é uma opção, é condição para uma vida espiritual saudável. É pré-requisito para a obtenção do perdão de Deus. O cristão não tem escolha. É obrigado a perdoar. E tudo o que é obrigatório nas Escrituras, tudo o que é mandatório, é para o nosso bem. Quem retém o perdão, adoece e permanece aprisionado com a pessoa que não perdoou. Permanece ligado àquela situação. Aquele que não perdoa, rumina a situação, sofre o tempo todo com isso e carrega um fardo pesado demais. Quem não pratica o perdão, almoça, janta, deita e se levanta com o agressor. Seu maior desejo é ficar livre dele, mas a falta de perdão os amarra em um mesmo laço. É por isso que Jesus, preocupado com nossa saúde e salvação, nos ordena perdoar. O perdão é basicamente uma declaração diante de Deus, dos anjos e dos homens. Assim como uma autoridade profere um decreto, quem perdoa declara, está perdoado. Eu o perdoo. Muitas vezes, a pessoa que perdoa experimenta o alívio imediatamente. Outras vezes, alguém pode não sentir nada, mas a realidade espiritual mudou. Não há mais legalidade para a ação do mal na vida de quem perdoa e na vida de quem foi perdoado. No Sermão do Monte, Jesus colocou o perdão antes da oferta, para ressaltar sua importância. Antes de apresentar meu culto a Deus, tenho que perdoar meu irmão. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 23. Quem perdoa encontra a paz que precisa e o descanso que procura. O perdão é um santo remédio. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Obrigado por sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvado seja o Senhor por sua palavra, que nos ensina a verdade, corrige o erro, condena as faltas e nos ensina a maneira certa de viver. Senhor, perdoa o nosso pecado. Perdoa quando pecamos contra o Senhor. Perdoa quando pecamos contra o nosso irmão. E que possamos ter um coração, Deus, quebrantado, um coração capaz de perdoar. Foi o Senhor mesmo que, na cruz do Calvário, como primeira declaração ao Pai, disse, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Senhor, nós queremos seguir o seu exemplo e liberar o perdão para aquelas pessoas que nos ofendem, que nos agridem, que nos difamam, que não nos tratam da maneira que nós devemos ser tratados ou que nós achamos que nós devemos ser tratados. Deus, liberamos perdão para todos. Nesta hora, Pai, abrimos a nossa boca para aquele que nos maltratou, nos magoou, aquele com o qual temos jantado, almoçado, deitado, dormido. Nós queremos liberar o perdão para ele, Pai. E queremos te pedir que o Senhor cure toda a ferida no nosso coração. Deus, no nome de Jesus, Pai, traz alívio, traz descanso para a nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aquele que nos ofendeu, tratou mal, nós liberamos perdão para ele. Em nome de Jesus, estabelecemos, ó Deus, que ele está livre. Nós declaramos o perdão para este nosso irmão e irmã. E te agradecemos, porque assim como nós perdoamos, o Senhor tem nos perdoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe.